Música Saudações pessoal Hoje vim aqui com um amigo Logo mais eu vou apresentar ele para vocês Num presídio Abandonado Já foi um seminário de padres E depois foi um presídio E hoje está bem abandonado Tem como passar por aqui Cuidado, cuidado O Jojo está comigo aí Quer vir aí Jojo? Cuidado, quer uma ajuda? Consegue Isso aí, só cuida Está aqui o Jojo comigo E aí galera, tranquilo? O pessoal vem muito aqui para tirar fotos E o local está bem abandonado Mas muita gente vem tirar foto E mostrar o local Então a gente vai mostrar para vocês aí E qualquer informação eu vou colocar no vídeo aí Logo a seguir Vamos lá então Jojo Vamos lá Que bonito esse lugar Sim, o local Abandonado Abandonado Mas bonito Olha só, muitos pinheiros Olha aí gente E por incrível que pareça Se passar ali na rua Não dá para ver Se a gente passa por ali Está bem escondido Por mais que não é tão difícil De chegar aqui Olha só o tamanho Aqui desse lugar Ali tem um campo de futebol Que é de uma De uma escola Não tem nada a ver com O presídio aqui abandonado O antigo seminário de padres Olha aí pessoal Vou gravar tudo para vocês Eu vou tentar não fazer corte Para mostrar bem esse lugar aqui Não Ah O Jojo está aí para me dar uma mão também Olha só Plátano Bastante pinheiro Era muito bonito aqui Quando funcionava né Jo E está aí ó pessoal Olha só o tamanho desse lugar A gente estava ali antes né Próximo ali Próximo Nos fundos Lá a gente passou também É A gente estava ali Olha lá Sim A gente estava próximo ali né cara Aham E olha aí onde é que está A gente estava dando uma volta enorme né Porque a gente foi atrás de Da indicação Da indicação das pessoas né Mas Aí a gente Conseguiu encontrar aqui Olha aí ó pessoal Só tem um Um litrão com água Ali tem um cavalo Não sei se tem alguém que vem aqui Cuidar do lugar Bem abandonado cara Não tinha luz Não tinha luz Agora não tem mais nada né Não tem mais nada Está tudo abandonado Até vou parar aqui para tirar uma foto gente Então a partir de agora pessoal Vou mostrar para vocês aí Um pouco desse lugar Por dentro Jujô se ficar muito pesado Pode dar um para mim Está de boa Eu acho que lá então Era a ala Talvez Acho que é tudo uma coisa só cara Aquela parte de cima lá também Cruzes Bastante E aqui a gente Não conseguiu Olha aí ó gente Tem um cavalo ali Tem um cavalo ali né Acho que alguém Vem deixar ele aí O que que tem Desculpa Jujô O que que tu falou ali Ah ali ó Tem uma garagem Cara e olha só A quantidade de janela Isso aqui era da Da construção antiga né Porque eles devem ter Reformado O lugar Tudo Olha só As janelas antigas Olha aí ó gente Aqui ó Tem um osso Bastante entulho aí ó Ó pessoal Coisas da Os pneus estragados Eu acho que eles Reformaram Isso aqui é Porque essa construção É antiga né E daí são janelas Isso aqui é uma Redezinha de janela Olha só Esse janelão aqui ó Tudo aí ó gente Bom vamos lá então Jujô Ver o que que a gente encontra Bastante lixo aqui Vamos lá então gente Se gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like Aqui tem mais um osso Nossa Não sei do que que se trata Tem alguém aí? Tem alguém aí? Bastante mosquito Sai daqui Olha só esse corredor pessoal Corredor cheio de salas Vou mostrar tudo pra vocês Será que é isso? Será que é isso na parede? Aqui era como um banheiro Uhum O que que tem aqui? Cheio de salas pessoal Olha só Vamos entrar ali então Jujô Se quiser ir iluminando Com o teu telefone Porque a minha lanterna Tá A capa da gaita Aí ó Olha quantas salas aqui pessoal Lembrando que isso aqui ó gente É uma construção antiga tá Já foi o seminário Bastante mosquito pessoal Olha ali ó Uma construção desse tamanho Tudo abandonado Isso é uma vergonha Sinceramente pessoal Porque poderia estar sendo usado Pra qualquer coisa E tá aí ó Abandonado Bastante mosquito né Jujô É Olha aí gente Quanta sala tem aqui Cocô De cavalo Olha só Olha só esse quarto aqui ó Que loucura né Jujô Olha ali tem uma escada pessoal Que eu acho que vai pros Andares Os outros andares ó O que que tem aqui? Tem um cavalo Olha ali Tem um cavalo lá Parece que tá doente É mesmo? É Cara olha só Olha só gente Tem gente deixando o cavalo Aqui dentro Tem bancos lá né Bem grande aqui pra trás Vamos ali então Jujô Chegar próximo daquele cavalo Pra ver se a gente vê Se ele tá doente Olha só que inusitado gente Tem um cavalo ali ó O que que tem aqui ó É o tamanho dos banheiros Aqui bem grande Olha como fica um banheiro Deixa eu subir aqui pra ver Bastante coisa aqui ó Aqui acho que era uma cela Jujô É Que aqui era um presídio né Ó Transferência Em 2012 Olha A gente ficou Marcando os meses ó Que iria ficar Preso Que loucura Cara Bastante coisa escrita Assim nas paredes né Olha aqui ó Aqui mais um A gente ficou Marcando Isso talvez Era um meses Ou alguma coisa assim Que doideira né Que doideira né cara Opa Então aqui Aqui eu acho que era uma cozinha Tem casa aqui perto Até ouvir barulho de música Som Vamos ver o que a gente encontra mais aqui Aqui ó pessoal Acho que era um refeitório Nessa outra parte Aqui entregava comida Vocês podem ver ó Aqui Uma janelinha Um cavalo ali ó gente Uma ego Eu não sei se é cavalo ou ego Acho que é uma ego Aqui ó gente Tem até colchão ainda Olha aí gente É isso aqui Que É aqui que ficavam os presos Ó Tem até colchão Ainda ali ó Olha só gente Olha só gente Gente olha só o estado desse cavalo Acho que tá doente mesmo Vá que susto cara Você queria vir pra cima Que loucura Jojo É Cara tu ficou assustado Já é estranho ele tá aqui Aqui eu não sei o que que é Vamos ver Tô até com medo De que encontrar mais Pra cá Vamos ver o que que tem pra cá Ó Uma sala Sem saída Vamos ver o que que a gente encontra mais pra cá Olha só aqui Vem cá Olha só aqui Vem cá Que coisa Que coisa Como é isso? Tu ouviu alguma coisa? É Um pedaço não tem gente Olha só pessoal E aqui Marcela Olha só o tamanho aqui do lugar Nós andamos só Numa parte São três andares lá em cima Três andares de Eu vou tentar ver se eu subo ali Até uma parte Vamos ver Vamos ver por aqui Presídio abandonado pessoal É enorme esse lugar Olha só O símbolo do timão O que que tem aqui ó Tem nada Tem nada Vamos indo lá Que é bastante coisa pra mostrar Uma imagem religiosa aqui Uma imagem religiosa aqui O símbolo internacional Olha aqui ó Olha aqui ó Cara Isso aqui Eu acho que era da construção antiga Jô Jô É Salareira aí Porque aqui já foi um seminário também Só pra vocês terem uma noção Já estamos Aqui seria o segundo andar Um lugar Um lugar muito tranquilo Mas Por isso que eu vim Acompanhado hoje Não é bom vir sozinho O cara cai Se machuca E Não tem ninguém pra ajudar E até por Encontrar alguém né Aqui tem mais uma ala Cheio de quartinho Pequeno Pequeno Não sei o que que é Era um quarto né Sim Aqui é um quarto Eu não tô Caminhando muito devagar pessoal Porque o lugar é enorme É muita coisa pra mostrar Olha só Tem mais uma ala aqui ó Aqui acho que era mais uma cozinha Olha aí ó Cavalo faz uns Uns barulhos né Olha aqui Olha só como é que tá esse quarto aqui Aqui era uma sacada ó O Juju ali dando uma olhada Quem tá achando o Juju? É enorme né É Que era um banheiro Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Bastante salas vazias né Agora não tem mais nada Aqui tinha Tudo vazio Cobrado Aqui tinha uns banheiros Bora É o cavalo que tá fazendo aquele barulho O relincho Viu Barulho estranho A gente entra aqui e não conseguiu sair Tá louco Nem fala isso Cara eu acho que eu vou mostrar até o andar de cima ali E eu acho que já tá bom porque É tudo a mesma coisa né É a mesma coisa Vamos ver como é que tá esse andar de cima aqui É o último ó Não tem mais Depois eu acho Ou tem Acho que tem sim Só se a gente não conseguir sair Vai que vai vir aqui Tá louco Olha aí ó gente Aqui já tamo No andar de cima Não tem muito o que mostrar né Lá tem uma flecha apontando Olha só aqui já tem uma Coisa que parece uma Eu já tenho coragem ó É Tenho medo de altura aqui já é alto Acho que não parece na filmagem Mas é alto pessoal Estamos no tamanho da árvore ali já Vamos lá Ah Quer aparecer? Não não Eu vou aparecer não Só o pessoal se assusta e sai do zíper Pessoa Eu sou muito bonito Olha ó Bastante coisa Olha só isso aqui Parece até sangue ó Mas eu acho que não é sangue É tinta mesmo É tinta Aqui tem um jornal Olha o que está escrito 21 de 5 de 2012 Então Já faz anos que está abandonado isso aqui Claro que não dá para se basear só no jornal né Mas olha aí ó gente Visão aqui ó Como o lugar é grande Olha isso pessoal É muito grande Não fazia ideia como Era grande esse lugar Foi a pena tudo abandonado Olha só Acho que aqui eu vou Pode pisar Acho que dá para pisar né É? Dá para pisar? Não sei Concreto Olha aí ó pessoal Eu tenho um pouco de medo de altura então Vou chegar só um pouquinho perto para mostrar para vocês ó Aqui a gente já está uns Alguns metros aí do chão Um lugar muito bonito né Juju É E aí pessoal O que estão achando do vídeo aí Diferente né De tudo que Eu estou acostumado a mostrar para vocês Que é mais casas Olha o tamanho Desse lugar pessoal E A gente não foi em todas as alas né Porque tem a ala de lá De um lado E tem a ala do outro Mas Eu acho que Nem vai ser possível Mostrar completamente tudo pessoal Que é muita coisa Aqui ó Banheiros Uma sala Olha só o tamanho dessa sala gente Aqui eu acho que era um Centro de lazer assim né É Para Ficar na hora do intervalo É A gente já está no último andar aqui Olha aí ó pessoal Mostrar da área e outro Olha só gente Viu Sim Ali Aqui A gente estava ali A gente estava ali Sim Aham Que loucura cara Olha o tamanho disso Juju Eu estou apavorado Como é grande Já tinham Me falado bastante Desse lugar aqui gente E Eu já tinha visto fotos também Aqui do lugar Mas olha Não imaginei que era tão grande Aqui tem uma escada Para descer Vamos descer Vamos descer então né Juju Vamos descer por aqui Vamos descer por aqui Vamos ver o melhor Vamos ver o que a gente encontra Eu acho que vamos ir por aqui mesmo Eu acho que aqui não Não dá Olha só Cara que engraçado Parece que aqui a gente já está bem baixo As escadas são bem altas né Porque a gente parece que a gente já está bem baixinho Olha lá Que estranho Beleza Aqui era banheiros Bastante banheiros E essa luz pessoal Eu vou descer por aqui Vamos ver Não encontra nada Muito mosquito cara E pode ser da dengue Vamos ir por ali É o mesmo caminho né pessoal Apesar de que não tem mais indício de mosquito da dengue né Para cá Mas é bom cuidar Então é isso gente Só para mostrar O tamanho dessa construção aqui Tudo abandonado né E agora a gente vai descer ali Para mostrar essa parte de trás Para vocês Olha só pessoal E como aqui é um lugar Que é bem grande A gente escuta bastante barulhos né E os cavalos também estão ali Olha só gente O tamanho aqui desse lugar Eu vou mudar até o ângulo da câmera agora Para vocês terem uma boa noção Ó O Jojo está bem animado de vir junto né Jojo É Local grande Local grande Conhecer um Mais um lugar cara Para te ver né Jojo Como Como tem lugares Assim Aqui A gente A gente vê tanto desses lugares aí né Tudo abandonado né Olha só pessoal Vamos ir por ali então Eu estava vendo que lá em cima ó pessoal Tem um Ali tinha um sino ó Não sei se vocês conseguem ver Lá em cima Aqui ó Tinha um Ali ficava um sino Né Porque aqui era um seminário Tá vendo lá né Sim Então Isso aí A grama Tá baixinha Porque os cavalos Ficam mascando aqui né Opa Desculpa Aqui eu acho que ficava a parte da Da água né Água Ou Ou talvez uma dispensa para Deixar as coisas e tal É da água É da água mesmo Ó Aqui dá para ter uma boa vista pessoal Do tamanho do lugar ó Deixa eu subir aqui em cima ó Esse Subi mesmo Subi Olha só gente Tamanho Desse lugar É Canos Acho que aqui cuidava o da água mesmo Olha só gente Tu viu um cara lá Ah deve ser o dono dos cavalos Eu já ouvi um cara ali ó pessoal Vindo A gente não filmou aquela parte lá Que é uma parte mais nova né Mas Agora vamos Ver aí Ele tá escondido É Ele tá escondido Será que vamos embora Jojo Não Vamos esperar Sim Vamos esperar se ele não tá mexendo Na coisa da coisa Das pessoas Ô Jojo Mas deixou tua moto lá Acho que melhor nós ir lá cara Pessoal Tem mais uma parte lá ó Uma parte nova Como eu mostrei Mas como vocês podem ver aí ó O lugar é enorme E a gente tem que ir lá ver se Se não é uma pessoa mexendo na moto ali né Eu vou pegar os capacetes ali Jojo Não Tem que gravar mais né Tem mais? Mas eu tô preocupado com a tua moto É Vamos lá primeiro ver Vamos primeiro ver Sim Eu vou pegar a capacete Porque Esse é o risco pessoal Que a gente corre Vindo nesses lugares Por isso que eu tô evitando de ir sozinho Aqui não tinha condições de eu vir sozinho mesmo Eu até Viria Mas seria um risco muito grande Então como eu consegui Jojo pra vir comigo aí né Porque a gente não sabe as vezes Que tipo de pessoa que tá ali né Pode mexer na moto E Às vezes não né Às vezes é só alguém curioso É Fica preocupado né Tem que cuidar Tem que cuidar Se eu conseguir filmar o resto lá Eu mostro pra vocês gente Vamos dar uma olhada lá A gente veio de moto hoje né Ah é um guri brincando com a bola É Tu acha que Vale a pena mais ir lá ou não? Acho que vamos filmar o resto É um guri cara Eu achei que era um homem Quando eu vi Achei que ele tava chutando tua moto ali Não mas você tá jogando bola Mas Vamos filmar ligeirinho então essa parte ali Tem que sempre ficar esperto né pessoal Bom Sinceramente gente Não é pra inventar que tem fantasma ou coisa assim Mas se tu olhar aqui Jojo Não dá a impressão que tem alguém te olhando na janela Tipo assim Que sempre tem alguém assim escondido né Porque é muita janela Olha só Muita janela Então dá uma sensação né Não tô falando que eu vi alguma coisa Dá uma sensação Né Porque é muita janela ó Olha só o tamanho Impressionante Essa parte aqui Essa parte aqui Acredito eu Que é uma parte mais nova Cara E o lugar bonito Cara De natureza né De natureza né Aí ó gente Aqui tem Uma caixa d'água Ali ó Tá batendo um pouquinho sol gente Mas acho que vocês estão conseguindo ver Olha aí Olha como fica bonito Um Presídio Ah ali ó E tem bastante coisa né Eu vi ali atrás um Um pé de chá Eu não sei se eles não plantavam assim Por conta do presídio né Até pra consumir Olha aí gente Ali ficava a caixa d'água Aqui Vamos ver aqui Parte elétrica Cheio de mosquito Olha só Tá ouvindo esse barulho Jojo Viu Ouviu Hã Ouviu Esse barulho Que que é isso Tô ouvindo nele Parece que tem água ainda ali Barulho de água Ó Vou ficar em silêncio Pra você escutar gente Barulho estranho Pro lugar abandonado Tá ok Não tem nada Vamos pra lá Jojo Aqui ó Sela um E dois Tem uma coisa escrita Vocês pausam Se quiserem ler né É uma sela ó pessoal Puro ferro Dá pra ver que os cavalos Vêm em tudo né Sim olha aqui ó Presentinho que eles deixam Ai Cara eu acho Sabe o que que era aquele barulho Jojo Não sei Pode ser até abelha Que as vezes tu ouve assim Você tem abelha Profundo Sim Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Vou dizer uma coisa pra vocês Eu não tenho certeza Tá Mas esses furos aqui ó Parece Deixa eu ver aqui uma coisa Se eu não encontro alguma coisa no chão Aqui Deixa eu ver Porque poderia ser até Marca de De tiro né Parecido É bem parecido Parecido Mas a gente não encontra Não tem nenhum Nenhum cartucho no chão Não tem nada Então acho que não é Que se Se fosse também Meu Pai do céu Seria arma pesada Bastante escrito Aí na parede Ali tem um símbolo Bom Vamos indo pra lá Jojo Banheiro Olha Minha lanterna Tá Tá nas últimas O que que tem aí Jojo Tem um caixão ali O que? Caixão Sufruando ali Hum Ah sim Ah pá Bah que susto Eu achei que era mesmo Eu já encontrei Tanta coisa né Mas olha aí ó O que que é um balcão É um caixão né Sim Até tomei um susto aí gente Bah Olha aqui ó Olha aqui ó Jojo Tinha até Revista Aqueles colar E nem posso mostrar muito isso aí Porque Lembrei que o YouTube vai Me penalizar Daí Aqui tem um Calendário Pode ir Aqui não é Aqui não é Aqui não é É aqui então eu acho Eu acho que pra passar o tempo ele se tava olhando aí né Bastante escritas na parede ó Cara eu acho que vinha preso de várias regiões aí ó Até de Porto Alegre parece Ó Rubemberta é um bairro de Porto Alegre ó Zona Norte Morro Santa Tereza que é um bairro de Santa Cruz do Sul Ah aqui né Já tava né Até me perdi agora Os abertos ó Canoas Vamos lá então gente A gente já passou lá né Sim já passamos lá Ô Jojo Tu sabe que às vezes eu Tu sabe né Tu me conhece Que eu vou sozinho às vezes nos lugares né Agora eu tô evitando Por causa Não é muito bom né E daí às vezes eu falava Então vamos lá gente E daí o pessoal Ah mas tinha alguém contigo Tu falou gente Eu falo gente porque o pessoal tá assistindo né Sim Então é isso aí Aqui já fomos né Já mostramos Então era aqui mais uma cela né pessoal Aí mais uma ala digamos assim né Com celas aí Só pra não deixar de mostrar Tudo bem completinho Mostrar só essa parte aqui pra vocês então Parte do lado aqui ó Olha só Tudo de tijolinho ó Olha só Construção antiga Lá em cima ó Marimbondo Aqui fica a reserva d'água Não vai dar pra filmar lá dentro Até agora pessoal A única coisa que me preocupou mesmo nesse lugar Foi a quantidade de mosquito E agora eu tava vendo que aqui tem Digamos assim Uma água parada né Tem que tomar um pouco de cuidado Mas É isso aí A aventura é isso mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo gente A partir de agora aí Só vou Aham Tem até um sapato aqui ó Tênis Quero agradecer pessoal A todos que deixam o like Que ajuda bastante E Quero agradecer muito também O Jojo Que veio junto comigo O Jojo é um grande amigo E É isso aí Olha só aqui Jojo Que lugar é isso Que que é isso cara Olha ali ó Olha o perigo ali ó Gente Deixa eu ver Olha aí ó pessoal O que que tem ali ó Um perigo disfarçado Não sei O que que era pra ser aqui cara Um lugar Um lugar bem baixo né Cara Olha isso aqui Cara que loucura Cheio de osso aqui pessoal Será que é osso de pessoa cara Olha ali ó É osso humano né Cara parece cara Olha o tamanho dos ossos É bem grande E Tu já notou uma coisa Que fizeram fogo ali ó Uhum Pra queimar Uma coisa aqui O mesmo Vai entrar aqui mesmo? Não 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 vou entrar Queria chegar mais próximo ali ó Olha aí gente Pode ser de bicho? Pode Mas meio estranho esses osso cara Olha isso aqui Olha aqui ó gente Vocês conseguem ver? Olha isso aqui Deus Deus do céu Parece costela cara Olha lá ó Costela é uma parada Meu Deus do céu cara E ali É muito estranho cara Muito estranho aquele osso lá Quer mexer em si? Cara Eu tô com medo de espantar Esses marimona aqui E sinceramente cara Eu tô achando que é de pessoa mesmo Juju Pega um pau cara Eu vou pegar um pau É bicho É bicho É bicho é bicho Aí menos mal cara É bicho Vai lá ó pessoal Cara mas que bicho é esse? Acho que é cavalo 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 Tá Ufa Cara mas mesmo assim agora eu fiquei pensando né Imagina um local bem abandonado né Que pode acontecer esse tipo de coisa né Se gritar aqui ninguém ouve Ninguém ouve Sim Olha aqui ó esses tijolos ó Tem uma marca Eu vi lá dentro também Então é isso pessoal Aqui é a parte de trás ó Eu confesso pra vocês Que foi uma grande aventura Nossa Tinha horas que eu fiquei com medo De entrar aqui gente Mas Deu tudo certo Agora a gente vai Ir lá Mostrar um pouquinho mais pra vocês aí né Um lugar que provavelmente né Já foi cenário de muito De muitas coisas né Pessoas que foram presas Pra pagar o seu O seu crime ou qualquer coisa dessa Desse tipo né E Muita coisa aconteceu aqui Também já foi um seminário Então Já aconteceu muita coisa aqui nesse lugar Vamos lá então Júlio Vamos lá Vou tirar uma foto aqui Agora eu tô apavorado Com a quantidade de mosquitos Que tem aqui né Tem bastante água parada Pegar essa parte aí Olha aí ó Jojo aqui Paramos pra tomar um Um refri aí né Jojo É Tem que refrescar Tá quente hoje Ó Sim Jora Sino da igreja Justamente aqui nesse lugar Que já foi o seminário né E o sino da igreja tocando agora Aqui é uma reserva A parte da frente né Que não é abandonada É uma escola que funciona mesmo Mas Parece tá abandonado também né Então aqui ó gente Mais uma vez a parte da frente Aqui ó Vamos lá pessoal Gente eu tenho muitos lugares Abandonados Lugares antigos Eu quero começar a fazer vídeos também Em casas Que Talvez Sejam Casas que Não tão abandonadas Mas que tem Antiguidades né Que Aqui no sul Tem muitas casas Que foram construídas Por imigrantes Alemãs Italianos E Aqui no Nosso Rio Grande do Sul A gente encontra muito isso Até vindo pra cá né Jojo A gente encontrou A gente viu aí Vários Lugares assim Antigos né Até abandonados Então Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se inscreve no canal Já estamos chegando A 162 162 mil inscritos E Eu fico muito feliz De saber que Vocês acompanham Esses vídeos Bem simples né Como eu sempre digo Às vezes eu tento Editar um pouquinho Mas O intuito é sempre Mostrar esses lugares E o que que acontece Olha aqui ó Carcaça aí De um bicho A gente tava preocupado Com a moto do Jojo Mas eu acho Que tá lá Jojo É tá lá Graças a Deus Deus sempre no comando né O pessoal tá jogando bola ali Mas agora vamos falar a verdade Se vamos supor que Né Uma situação bem complicada né Alguém te leva forçado ali pra dentro E tu grita por socorro Ninguém ouve né Ninguém ouve Porque olha só Apesar que tem uma escolinha aqui Olha lá ó gente Não dá pra ouvir de lá É uma distância É isso aí pessoal Vamos terminando aqui E até o próximo vídeo É isso mesmo É isso mesmo Olha aí Cuidado Opa Olha só Aqui ficava Guarda aqui ó Tem um banheirinho aqui né Tem um banheirinho Vixi Minado de mosquito Já atenderam? Uhum Não sei como é que fede tanto aí ó No meio de um passarinho Ali tem um campinho pessoal Que o pessoal tá jogando bola Olha aí ó Aqui ficava A segurança então Pra quem chegava no presídio Vamos saindo daqui Esse corrimão aqui Esse corrimão aqui Legenda Adriana Zanotto